Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão desligue a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi ladeira sossego Que a poesia em minha horta choveu Eu te quero aqui Bem-vinda minha vida linda, calor Você é vitamina, guia e é sol Vem grudar em mim Por isso então dá-me a tua mão Por isso então dá-me a tua amor Por isso então dá-me a tua mão Por isso então dá-me a tua mão Por isso então dá-me a tua amor Por isso então dá-me a tua amor Oh, la-da, oh, la-da Oh, la-da, oh, la-da Oh, la-da, oh, la-da Oh, la-da, oh, la-da, oh, la-da Agora que subi ladeira sossego Que a poesia em minha horta choveu Eu te quero aqui Bem-vinda a minha vida, linda, calor Você é vitamina, guia e é show Vem grudar em mim Por isso então dá-me a tua mão 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 Oh, la-da, oh, la-da Oh, la-da, oh, la-da Oh, la-da, oh, la-da Como I love you, como I need you E o meu coração só quer te amar